Vamos lá agora pessoal para a configuração aqui do POM-R Pro ou novo POM-R ou New POM-R Vamos fazer aqui só algumas considerações, primeiro eu vou apresentar para vocês os botões aqui básicos dele Esse botãozinho aqui PV, a gente pode estar alternando entre verificar a tensão vinda dos painéis fotovoltaicos E a potência dos referidos painéis, a potência que está chegando no momento Porque nós temos aqui 600 volts em placas fotovoltaicas Nem toda hora vai dar perto dos 600, porque agora mesmo está com sombra, está nublado Aí a potência vai cair e consequentemente ele vai mostrar aqui menos potência do que a quantidade de painéis Nesse momento, entrando aí 26 volts dos painéis, apenas 148, vai subindo porque o solzinho vai saindo Veja, tem 600 watts em placas aqui, são 4 placas de 150, 2 em série e elas paralelo com mais 2 em série Ou seja, gerando aí uma tensão máxima VMP de 36 volts E nesse momento vindo 27,5 Chegando aí nesse momento 512 watts Esse botão bate aqui, a gente pode ir alternando aqui as leituras Nesse momento aqui a gente está vendo a tensão que está configurada para ir para o banco de baterias A tensão de flutuação Tensão da saída load, que eu elevei para 12.3, que nessa configuração aqui é o máximo A tensão do banco, que está indo aí completo, porque o banco é de 24 volts Ele mostra a tensão que está sendo enviada para o banco E a corrente, nesse momento aqui enviando 19,5 amperes em 24 volts Porque o solzinho abriu agora, daqui a pouco quando sombrear ele vai despencar isso daqui E aí nós temos aqui, esse botão bate, tanto ele serve para ficar alternando esses parâmetros Quanto na hora de configurar para subir o up E esse botãozinho aqui, descer down para poder, na hora da configuração, alternar aqui Fazer a configuração para baixo, ou seja, down Esse botão set aqui, ele tem que ter muito cuidado nesse controlador Porque se você segurar aqui por alguns segundos, se você dar um aperto, ele não vai mudar muita coisa não Só vai acender aqui a luz do LCD Mas se você segurar alguns segundos, ele vai resetar toda a configuração E aí tem muita gente errando aqui, que na hora de configurar, fica segurando aqui o botão set Ele reseta tudo e você perde todo o trabalho Essas eram as primeiras considerações que a gente tinha sobre a configuração E já minha primeira crítica aqui ao manual do POM-R Porque ele é muito fraco Ele não traz informações necessárias para fazer uma correta configuração não E a gente aqui tem que apanhar no dia a dia para ir pegando as melhores formas de configurar Reforçando que eu posso fazer arranjo de placa no máximo de 190 volts De entrada de painéis PV aí do New POM-R E temos aí as configurações padrão, que eu vou mostrar aqui para vocês Ele já vem definido de fábrica Quando a gente for configurar ele aqui, a gente vai ter alguns modos que já tem pré-configurado Que aí, gel, bateria selada, flu dead, que é chumbo ácido e as de lítio Algumas configurações dessas você não vai conseguir mexer Quando você selecionar aqui de gel, ele já vai colocar por padrão 14.2 tensão de recarga 13.8 flutuação, saída load em 10 volts Aí você vai ficar impedido de alterar Para alterar, a gente vai escolher aqui o modo usuário Que é um modo livre De cara ele vem configurado Ele tem aqui essa opção de 13.9 a 18 volts Você pode configurar a de flutuação entre 12.5 e 14.4 E a load vai até entre 8 a 12.3 E a gente pode alterar, por isso que eu coloquei a minha load em 12.3 Feita essas observações, vamos começar aí a configuração Propriamente dita do PORMR A primeira configuração que a gente tem que fazer aqui Vamos dar uma navegadinha Bom, nós temos aqui nesse botão bate ou setinha para cima A gente vai alternando aí os parâmetros, né? Vamos olhar Usuário, atenção de recarga Atenção de flutuação Atenção da saída load Atenção do banco de baterias A corrente Temperatura Pronto O que é que a gente precisa aqui? Primeiro você vai precisar selecionar o modo que você vai operar Esse modo, nesse momento aqui, está em usuário Como a gente já tinha comentado, ele tem lítio, gel, fluid dead Que é a bateria de chumbo ácido Algumas com as pré-configurações já todas salvas E para a gente, o interessante é o usuário Porque a gente vai deixar a configuração do jeito que a gente quer em todos os parâmetros Mas vamos aqui navegar Se eu quiser alterar aqui, esse modo que no momento está em usuário Vou segurar aqui Vai começar a piscar E aqui eu vou alternar Gel Na seta para baixo Selada Flu dead Lítio Usuário Para selecionar, ele está piscando, né? Eu vou aqui em 7 Aperto 7 Ele escolheu o modo Se eu tivesse, no momento que tivesse aqui lítio piscando E eu apertasse aqui em 7 Ele ia salvar o tipo lítio Se no momento que tivesse piscando aqui Flu dead E eu apertasse 7 Ele ia salvar o flu dead O chumbo ácido E assim sucessivamente Mas nós escolhemos aqui o user Então, como ele está aqui no modo usuário A gente vai ter a opção aqui de alterar todos os parâmetros E aí a gente vai fazer de forma individual Através aqui do botão já está selecionado o modo usuário A gente vai aqui, ó Alternar Nas configurações Está em 14.2 volts Meu banco é 24, viu, pessoal? Na hora de fazer a configuração O banco pode entrar em 24, 36, 48 A gente vai estar sempre aqui configurando O modo como se fosse para uma bateria E o controlador, ele vai multiplicar Pela tensão do banco Se for em 24, ele vai multiplicar por 2 Se for em 36, por 3 Se for em 48, por 4 Mas a configuração vai ser sempre Em relação a como se tivesse uma bateria E aí, para me alterar o primeiro parâmetro O que é que eu vou fazer? Vou segurar aqui no botão Até ele começar a piscar Veja que começou a piscar Aí eu posso subir Dando um toquinho aqui, ó Seta para cima Seta para baixo Ou diminuir No caso aqui, seria O banco 24 volts A tensão de recarga 14,4 Eu vou explicar porque Eu deixei em 14,2 o meu Aí para salvar Dou um toquezinho aqui no set Já salvou a primeira configuração Tensão de recarga 14,2 Por que eu coloquei em 14,2? Porque eu notei que no novo POMR Quando minhas baterias estavam cheias Eu estava sem carga aqui Ele em 14,4 Ele deixa passar Um pouquinho de tensão a mais Chegando aí o 14,57 E tem alguns inversores Que o range de tensão dele é menor Se você passar muito Ele pode entrar em proteção Então eu deixei em 14,2 Porque aferindo com um multímetro de precisão Com um voltímetro de precisão Eu verifiquei que em 14,2 Quando o meu banco está 100% carregado Ele chega aos 14,39 Quase 14,4 E eu prefiro trabalhar com essa folguinha Para baixo do que passar de 14,4 E quando eu botava 14,4 Que o banco estava completamente carregado Ele chegava aí a 14,57 E aí eu prefiro deixar em 14,2 volts Isso eu observei nesse New POMR Vamos lá Configurei a primeira tensão Vamos para a próxima 13,8 volts É o que eu configuro De tensão de flutuação Deixei nos 13,8 mesmo E se eu quiser alterar Basta segurar o botão Bate aqui E ele já me dá a opção Começa a piscar Aí eu vou aqui Para cima Ou Para baixo E vou configurar aqui Do modo que eu quero Chegou na tensão que eu quero Um toquinho aqui No 7 Salvou a tensão aí De flutuação Vou passar para o próximo parâmetro Saída load A saída load É a tensão que vai sair aqui Lembre que a saída load Aqui É onde você pode fazer a automação Ligar algumas correntes Mas tem limitação A saída load É apenas 6 amperes Se você ligar mais do que isso Você vai queimar aqui Um transistor de saída Aqui da saída load E aí vai danificar Seu controlador Carga pesada É aqui Junto com a bateria Não na saída load Saída load A gente utiliza mais Para automação E aí Nos outros modos Ela seta padrão em 10 E nesse modo usuário Você pode ali Como eu mostrei aí Vai aparecer na telinha Tirar uma foto Você tem acho que De 8 até 12.3 Eu uso em 12.3 Porque minhas automações Da saída load Eu uso até um step down Para sempre estabilizar E aí eu deixei já em 12 volts 12.3 No máximo Mas se eu quisesse alterar Segurava aqui um pouquinho Ela começou a piscar Vocês vão ver Que eu não consigo aumentar Porque o máximo É 12.3 Mas eu consigo aqui Reduzir Vamos ver O mínimo aí Que eu consigo reduzir Se eu não me engano Nesse modo usuário Chegaria a 8 Alguma coisa Vamos lá Vamos ver o modo Que ele trava aqui Travou em 8 volts Mas eu vou voltar em 12.3 Que é o que a gente usa aqui Padrão Para sair da load Para a gente fazer a automação Com ela Vamos lá Chegar em 12.3 volts Salvamos aqui A gente já tem Praticamente Aí A configuração Básica do POR MR Temos a tensão Da saída load Tensão aí De recarga Tensão de flutuação Aqui Continuando Ele vai mostrar A tensão No banco de baterias Que nesse caso Como é 24 volts Ele vai estar aqui Mostrando a tensão Real que está mandando Agora 28.4 Se fosse de 36 Ia mostrar 36 Se fosse 48 Ia mostrar 48 Mas na hora Da configuração Ele vai mostrar A configuração Com a tensão De uma bateria Depois vai multiplicar Como a gente Explicou Agora vamos ver O que ocorre Quando a gente Segura aqui O botão set Durante alguns segundos Veja que Nosso modo Estava em modo usuário E a gente Vai segurar Quando você Segura alguns segundos Ele vai Ter resetado Aqui Ele vai resetar E vai voltar As configurações De fábrica Vamos ver aqui Que nas configurações De fábrica Ele vai Mudar para o modo Bateria selada Toda vez que você Segurar aqui Durante 3 segundos Ele vai voltar As configurações De fábrica E vai jogar aqui O modo Para selada E você vai ver Que nossas configurações Foram perdidas E ele vai retornar Aí as configurações De fábrica Veja Modo selada Modo recarga 14.4 Que eu tinha configurado Para 14.2 O flutuação Continuou 13.8 Saída lua De estar em 10 volts E Aí a tensão Do banco E a corrente Que está enviando Então vou precisar Refazer Todas essas configurações A primeira É voltar lá Vamos escolher Nosso modo Como a gente Já tinha escolhido Só segura rapidinho Vou voltar aqui Para o modo Usuário CT Opa Usuário Escolhi o modo Usuário Vamos refazer Toda a nossa configuração 14.4 Seguro Vou baixar aqui Para 14.2 Vamos lá 3.8 Load Vamos segurar Load aqui Subir Vamos voltar Para o que a gente Utilizava Que é os 12.3 volts Vamos subir Vamos subir aqui Vamos botar 12.3 volts E salvar Aí a gente Voltou Para a configuração Originária Agora A saída load Está aqui 24 horas Quer dizer Que ela vai ter Tensão 24 horas Nessa saída Como é que faz Para configurar O tempo Da saída load Vamos segurar Aqui Botão Para cima Seta para cima Seta para baixo Ao mesmo tempo E ele vai Dar a opção De configuração Espera aí Que a gente Faltava ter salvado Aqui em 12.3 volts A load Pronto Salvou Agora vamos configurar Aqui o tempo De permanência Da saída load Vamos lá Deixa eu salvar Aqui Pronto Agora sim Ao mesmo tempo Seta para cima E seta para baixo Começou a piscar aqui O tempo da saída load Só Alterar Se eu quero Ele apenas Funcionando aí No modo 12 horas Deixar em 12 Aqui E Botão 7 Configurou Aí o tempo Da saída load Temos aí Todas as configurações Essenciais Básicas Do New Poe MR Ou Poe MR Pro Efetuadas Mais uma consideração Desse aqui O modo Boost Que aí Recarga rápida 14.4 Assim que ele atingir Os 14.4 Ele vai ficar Com essa tensão Booster Durante 2 horas É padrão Desse controlador No Tracer É diferente A gente tem a opção Aqui De mudar o tempo Em modo Booster Em modo De recarga rápida Aí Aqui não Aqui é padrão Aqui a gente consegue Colocar até 3 horas No novo Poe MR É o padrão Booster De 2 horas Apenas que ele Fica Nesse modo Tendo finalizado Aí as configurações Básicas do novo Poe MR Ficaremos aí Para uma próxima aula Falando sobre Configurações avançadas 4 modos De 4 estágios Da recarga Do banco De baterias Equalização E mais outros detalhes Como Leitura Se está Tendo leitura Correta No envio De corrente Numa próxima Aulinha aí Para vocês Essa aqui Estava focada Em configurar O seu Novo Poe MR Pro